Boa tarde pessoal, boa tarde a todos. A gente está aqui em casa com o pessoal da TV Claref, fizemos um vídeo em agradecimento e agradecendo a todos. E estamos fazendo esse vídeo em especial em agradecimento ao Dan, que é uma pessoa que Deus colocou em nossas vidas, que só temos a agradecer ele. Ele é do projeto Sou Livre e estão passando por algumas dificuldades também devido à pandemia, falta de ajuda e a gente só tem a agradecer uma pessoa super do bem, que se não fosse por ele e muitos outros, o Vitor não estaria aqui agora. Acho que metade disso não estaria acontecendo se não fosse Deus ter colocado esse homem em nossas vidas. Então, muito obrigada Dan, muito obrigada, projeto Sou Livre e vamos para a luta que há mais batalhas pela frente, não é Vi? Em nome de Jesus eu não consegui. É isso aí, muito obrigada. Obrigada. Obrigada.